Fala galera, tudo de boa? Aqui que tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do último episódio da segunda temporada de Demon Slayer É isso mesmo, o último episódio aí do arco do distrito do entretenimento desse anime maravilhoso chamado Kimetsu no Yaiba Eu vou mostrar aí algumas coisas, algumas cenas que irão acontecer nesse episódio para deixar aí todos, todos, todos vocês atentos no que vai acontecer aí no dia 13 de fevereiro O episódio de número 11 E lembrando a todos vocês, você que fala Bucky, eu quero ver hoje o mangá, eu quero ler o mangá hoje, da última parte que parou Galera, é só vocês lerem aí o mangá de Kimetsu no Yaiba, capítulo 95, 96 e 97 Vai ser a resolução aí do capítulo do episódio de número 11 Então você aí que quer saber das coisas aí que eu separei, que são as melhores coisas que vão acontecer nesse último episódio É só você ficar até o final do vídeo porque é uma novidade atrás da outra E também no final vamos dar um salve para algumas pessoas aí que comentaram no meu vídeo anterior E antes de começar o vídeo, só para lembrar vocês galera, para deixarem aí o likezão, se inscrever, ativar o sininho E é claro galera, me seguir lá no Instagram que é canal do Bucky, tudo junto, arroba canal do Bucky Eu vou deixar o link direto para o meu Instagram aqui na descrição e também o link aí para o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá a gente tem 20 ADM cuidando aí de 3 grupos Quem sabe você pode se tornar um ADM e lá você pode divulgar seus vídeos, seu conteúdo sendo um conteúdo lítido e várias outras coisas Falado tudo isso galera, bora começar Como vimos aí galera, no episódio de número 10 foi cortada aí a cabeça de Daki e de Gyutaro E com isso aí uma cena aparece extraordinariamente Lembrando aí o passado aí de Gyutaro e Daki De antes aí eles se tornarem a lua superior de número 6 Aí há 104 anos atrás, ainda também era uma era feudal Antes deles se tornarem aí demônio Então sim, vamos ter aí o Tanjiro fazendo um discurso no Jutsu Como sempre tem aí desde a primeira temporada E aparecerá aí Daki e Gyutaro antes de se tornarem demônios Porque cada demônio aí em Demon Slayer ele tem aí a sua história, ele tem aí o seu passado Esse aí é um tópico que vai acontecer aí no episódio de número 11 Outro tópico galera que vai aparecer aí também aí o demônio chamado Doma Será a primeira aparição aí de Doma aí a lua superior de número 2 em animação Vai ser aí a primeira aparição dele Cara, eu odeio muito esse cara de todas as luas superiores Pra mim a que eu mais odeio é o Doma Então sim, ele vai aparecer aí nesse último episódio Eu vou ver essa parte aí com bastante raiva desse cara que eu não gosto dele Mas enfim, esse é o segundo tópico que vai acontecer O terceiro tópico aí é que Teng, lembrando que Teng chamou o apoio aí dos Hashiras E o primeiro Hashira que apareceu lá foi nada mais e nada menos Obanai Iguru Galera, muita gente gosta do Obanai Iguru E ele apareceu, quem sabe ele poderia aí estar ajudando aí Tenguzui numa luta Sem aí estar perdendo aí o seu braço E até penso galera, no caso aí, se acontecesse a morte aí de Tenguzui E também aí dos outros caçadores Tanjiro, Zenitsu e Inosuke Quem sabe aí o Obanai Iguru poderia dar conta aí da lua superior de nível 6 Tanto aí de Gyutaro como também de Daki O quarto ponto aí galera desse episódio é algo importante aí Kagai, o Buyashi que é o líder dos Hashiras O líder dos caçadores de demônio Ele aparece e tá com a placa bem amassada Ele tá bem, bem, bem estragado E também aí cuspindo bastante sangue Pelo fato aí de sua doença Mas sim, ele aparecerá aí com grande alegria Pela informação que foi derrotada aí uma lua superior E a quinta coisa aí E digamos a mais importante Que vai dar o pontapé inicial Para a terceira temporada aí de Kimetsu no Yaiba É quando o Muzan aí ele reúne todas as luas superiores aí Na fortaleza infinita dimensional No caso aí as luas superiores foram convocadas E quando tem uma convocação de todas as luas superiores É sinal de que uma lua superior aí morreu Então sim, veremos a casa novamente aí nessa segunda temporada No final dela Para ter a transição aí da terceira temporada Com o arco aí do Distrito do Entretenimento Galera, eu vou trazer aí para vocês brevemente Logo aí essa semana antes de domingo O que vai acontecer literalmente no episódio Eu vou trazer aí tanto a parte do mangá 95, 96 e também 97 Mas com isso eu conto com o like de vocês O compartilhamento em todos os vídeos que eu posto aqui no canal Com a ajuda de todos vocês E sei que vocês vão poder me ajudar Galera, antes de eu encerrar o vídeo aí Eu agradeço a todos vocês que viram até o final do vídeo Eu agradeço também algumas pessoas que comentaram no vídeo anterior Eu vou chamar aqui galera Um salve para o Riozaki FF Para o Gabriel BR Para a Radassa Assunção Que ela é uma nova inscrita que ela escreveu aqui Para o Bruno Guedes Para o The End Para o Deco Para o Iverton Para o Arthur X-Force Para o Marcelo Para o Ticho de Notulof E meu amigo aí, o último Delta Zone Um salve e um abraço para todos vocês Beleza, então galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero que todos vocês aí galera Tenham gostado E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau